Alô, malta portuguesa ligada no canal dos Calheiros, vamos falar do melhor futebol do mundo, o futebol português. E especialmente hoje do maior artilheiro da história das seleções, por enquanto com 111 golos marcados, Cristiano Ronaldo. Cristiano! Você é demais! Ele vence, vence e vence! Cristiano Ronaldo! Nesta última quarta-feira, em Faro, pelas eliminatórias para a Copa de 22, na emocionante vitória sobre a Irlanda por 2-1, o astro Cristiano Ronaldo superou o iraniano Ali Daei e alcançou o novo recorde mundial de golos por seleções, ao marcar os de números 110 e 111 em 180 partidas por Portugal. Você é demais! Como reconhecimento pela marca atingida, CR7 recebeu um certificado do Guinness Book, o livro dos recordes mundiais. Você é demais! CR7 teve uma grande chance de superar esse recorde logo na primeira parte, em uma grande penalidade defendida pelo guarda-redes irlandês. Mas as emoções ficaram para o final da segunda parte, onde aos 89 minutos, Gonçalo Guedes cruzou para a cabeçada certeira de CR7. E aos 95 minutos, quando tudo já parecia resolvido, João Mário fez boa jogada pela direita e centrou para a nova cabeçada de CR7, que deu números finais à partida. Amanhã, Portugal visita o Azerbaijão, em jogo válido pela sexta jornada das eliminatórias da Copa de 22, mas não contará com a presença de CR7, suspenso pela acumulação de amarelos. No amigável frente ao Catar, realizado no último sábado, o nosso Otávio estreou-se a titular da seleção portuguesa e já marcou seu primeiro golo na vitória por 3-1. Que belo começo, Otávio! Voltaremos na próxima semana com mais notícias do melhor futebol do mundo, o futebol português. Até a próxima! O Lima, esse CR7 é mesmo um espetáculo, né? 111 golos pela seleção é impressionante. Olha, e eu ainda acho que em 22, ano que vem, nesse Mundial do Catar, apesar do Fernando Santos, dá pra gente ser campeão. Aí o gajo fecha com chave de ouro, não é? De vascaíno pra vascaíno! Aqui é Vasco!